Vamos manter a tradição e começar o Boletim Metrópolis falando de política. Dessa vez eu recebo aqui o nosso Guilherme Amado, colunista do Portal. Tudo bem, Amado? Boa tarde para você. Obrigada pela participação. Bom, ontem a gente teve a divulgação de mais uma pesquisa Datafolha, por isso a gente vai dar uma olhada juntos. Vai aparecer aqui no telão, pessoal, a pesquisa Datafolha. Olha só, intenção de votos para presidente, primeiro turno, né? Na estimulada, quando os nomes são apresentados, temos aqui Lula PT, 45%, Bolsonaro, 32%, Ciro, 9%, Simone Tebet, 5% e aqui os demais candidatos que pontuaram 1%. Você quer destacar o que, Amado, para a gente a respeito dessa última pesquisa? Os números mudaram muito pouco, o cenário de estabilidade, o Lula variou para baixo, a gente fala variou, fala oscilou, quando o candidato sobe ou desce, dentro da margem de erro, porque aí não dá para a gente dizer que foi um crescimento ou uma diminuição, uma queda. O Bolsonaro se manteve, a grande surpresa são Ciro e Simone Tebet. Pode ser, deve ser um efeito... Do debate. Do debate, provavelmente. Era isso que eu ia te perguntar agora. E das entrevistas ao Jornal Nacional, das Sabatinas ao JN. Então, até eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Se essa subida aqui dos dois, da chamada terceira via, teria acontecido por conta aí das entrevistas, né? Ao Jornal Nacional e também ao debate, porque de restante não mudou tanta coisa, né? Não mudou praticamente nada, né? Porque não dá para a gente considerar, como eu falei, que o Lula caiu. Agora, vamos pensar, Larissa, por que que teve esse crescimento de duas pessoas que já são candidatas há tanto tempo? No caso do Ciro, há anos, né? O Ciro é candidato praticamente desde 2018. Porque quando você coloca, por exemplo, num debate, os quatro juntos, ou numa mesma semana, os quatro sendo entrevistados, muitas pessoas assistiram às quatro entrevistas, você percebe que não tem ataques aos dois de temas em que o Bolsonaro e o Lula são muito atacados. Por exemplo, corrupção. Vamos ser sinceros, a corrupção, o Bolsonaro vem sendo muito poupado desse tema, o Lula, todo debate, toda sabatina esse tema surge, mas por alguma razão inexplicável, eu não consigo entender por quê, os jornalistas que sabatinaram, que participaram do debate, não perguntaram de corrupção para o Bolsonaro, sendo que há escândalos, houve escândalos no governo dele, na família dele, e para o Lula perguntam o tempo todo. Só que a Simone e o Ciro, eles passam ao largo desse tema, e de outros também, porque eles nunca governaram. Então, quando o eleitor vê a cobrança no Lula e a cobrança no Bolsonaro, e aqueles dois ali que têm um cheiro de novidade, porque de certa maneira, de certa maneira não, eles são novidade porque nunca governaram, o cara que não quer ir numa das duas opções, ele fala assim, peraí, tem aquele ali que eu não estava prestando atenção. Agora, Amado, você que tem aí uma vasta experiência, aqui em Brasília, né, enfim, cobrindo eleições, essa subida da terceira via, você acha que pode ser aí capaz de virar o jogo e tirar essa polarização do cenário? É muito difícil, Larissa, muito difícil, por causa da distância que há e por causa também da divisão, né? Se o Ciro e a Simone crescerem juntos, vai ser, a menos que eles tirem muito do Bolsonaro, não vai adiantar nada, porque não vai ser um crescimento suficiente para fazer frente aos 32% que o Bolsonaro tem. É uma vantagem muito grande. O Ciro ou a Simone teriam que disparar e disparar sozinhos. Se os dois dispararem, não tem porcentagem suficiente, né? Eles teriam que tirar muito do Lula e tirar muito do Bolsonaro para o crescimento dos dois fazer alguma diferença. Eu não vejo essa eleição, nos próximos 30 dias, né, menos de 30 dias agora que falta para o... Não, 30 dias hoje, né, hoje é dia 2. 30 dias exatamente hoje para o pleito. Eu não vejo que dê tempo para o eventual crescimento da Tebet ou do Ciro fazer frente ao tamanho do Bolsonaro e do Lula. Eu não vejo que dê tempo para o Brasil.